A sexta-feira inicia com o predomínio de sol e ocorrência de nevoeiros pelo Estado. Mas o tempo começa a mudar em função de uma frente fria, associada a um ciclone extra-tropical, que se forma entre o litoral da Argentina e do Rio Grande do Sul, e deixa o tempo instável e com risco de temporais em todo o Estado, não se descartando a formação de tempestades severas de maneira isolada. A partir do início da tarde de sexta, as instabilidades avançam pelo oeste e pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Se deslocando para as demais regiões catarinenses até o sábado de manhã. Por vezes, as chuvas podem ser intensas, acompanhadas de descargas elétricas, vendaval e de queda de granizo. O risco é moderado a alto para ocorrências associadas aos temporais. As rajadas de vento também ganham força, e sopram com intensidade moderada a pontualmente forte e podem superar pontualmente os 70 km por hora. O dia já começa abafado e o calor se intensifica ainda mais antes da passagem da frente fria. As mínimas oscilam entre 17 e 20 graus no Grande Oeste e no litoral, e variam entre 13 e 16 graus nas demais regiões. A tarde faz bastante calor, e as máximas ficam entre 27 e 30 graus em praticamente todo o Estado. No Oeste, no Litoral Sul e no Litoral Norte, as temperaturas máximas devem chegar aos 34 graus. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Doris.